Bom dia, Sr. Pedro Fernandes de Souza, brasileiro, viúvo, aposentado, residente domiciliado na Fazenda do Quanto Porco, zona rural neste município, não é isso? Sr. Pedro, nós estamos aqui fazendo a instrução do processo de número 123-2017, que a Sra. Sr. Doracy Queiroz da Costa, requer o registro tardio de óbito de Arthur Batista de Farias e Ana Farias de Queiroz, certo? Sr. O Sr. tem alguma relação de parentesco, com o amizade íntimo com eles? Eu não, não tenho parentesco, só minha mulher era parentesco, minha mulher aqui era parentesco. Era parentesco? Eu vou fazer algumas perguntas ao senhor, o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode mentir, podemos ser presos e processados se quiser, inicialmente responderá ao advogado da parte requerente, depois ao Ministério Público, se precisar no final, peço esclarecimentos ao senhor. Sr. Pedro, o senhor conhecia o seu Arthur Batista de Farias? Eu conheci, eu conheci. E a dona Ana Farias de Queiroz? Está bem. O senhor lembra da data que eles faleceram? Primeiro o seu Arthur e depois a Ana Farias? O seu Arthur foi partir de agosto de 96, não parece. E a dona Ana de outubro de 99. O senhor lembra qual foi a causa da morte dele na época? O senhor Arthur foi o coração. E a dona Ana Farias? O senhor foi derramo, derramo. O senhor lembra onde foi que eles foram, velados, o povo? Aqui em Carumim. Sabe se foi na residência deles mesmo? Não, não foi aqui em Carumim. Mas, quer dizer, ele morava aqui em Carumim. Mas, é que ele morava aqui. Não, é que ele morava aqui. Mas, principalmente, a Ana Farias. É isso. É uma coisa. Sim, sim. É... O senhor viu o Eric Hoff? Os dois? Não, não. Não foi no inteiro? Não, não. Eu estava. Porque eles estavam na universidade, eu fico no sertão, mas não estava. Mas... Aí eles já estavam morando aqui? Tá? Aí eu morava no sertão. E eu morava no sertão. Aí eu morava no sertão. Aí eu morava no sertão. Aí eu morava no sertão. E quando eles moravam no sertão, eles eram vizinhos, o senhor? É, eram vizinhos. É, morava no sertão. Pode ser. Senhor Pedro, qual dos dois faleceu primeiro? A dona Ana. A dona Ana que faleceu primeiro? O senhor não pode se manifestar. Não, não pode se manifestar. Não, mas parece que foi o senhor Arthur. Foi o senhor Arthur. Foi o senhor Arthur? Foi o senhor Arthur. E depois que o senhor Arthur faleceu, o senhor chegou a ver a dona Ana? Viu? É. Ainda viu. Ainda viu. O senhor visitou ela depois de ela ter falecido. Foi da vida. Aí ela falou pro senhor como ele foi. Foi da vida. 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 Tá certo. Então ambos foram enterrados aqui em Carlinhos. No cemitério público. No cemitério municipal. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Obrigado.